Bom, voltando aqui do arco. Peguei esse guardião aqui. Oi, sim, a gente comprou outra vez com a flor e coisas... Hum, dá pra ver com o bobo. Tá achando que podia ser o programa que tá me dando um lag mais absurdo do que um... Um travão, não pode ser isso que é o programa que eu tô usando pra gravar. Eita, poxa... É, eu acho que tem um pegadinho que tava me dando bastante. Bastante. Tem mais uma... Uma vez lá. Aqui. Eu acho que não tem uma fêmea. Vamos ver se eu consigo... Ah, aqui não tá te derrubando. Eu entroquei esse aqui. Um, vamos lá. Fica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. DORADO! Deixa eu colocar uma lade aqui. Quase brincar. Tá brincando aqui. E... O que é isso? Nossa... A plataforma tech Ah, desmaiou Agora acabei a minha ovelha Tentamos mais Tá, deixa eu botar um kit Vamos ver quem é ele Ao vivo Vamos ver Tá, mas eu acho que era um problema Esse aqui vai me derrubar também Com certeza Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A carninha aqui dela Vamos ver Eu não tenho Vamos ver 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 Eu tava te levando Parece que agora eu botei o que eu faço live aqui Pra testar Tá bem melhor Peguei umas ovelhas Ah, e esse que faz live não dá de gravar? Ah, que daí assim Ele faz live Só que daí não fica a mesma qualidade Não dá de gravar Não dá de gravar Eu tenho que fazer uma Com cuidado Aqui Temos as ovelhas Vou pegar o managra Pra testar Vou lá descer a espinha Vamos descer a espinha Descer a espinha Do aberrecho Não entendi nada Vou descer a espinha Do aberrecho Dessa vez eu vou comendo alossal Pra matar os bruxos Na real não precisa matar bugado lá Eu quero que você possa tomar Matar os bruxos Não entendi nada Não entendi nada Já derrubei um golem Derrubei um golem Olha o ovelha Deu em todo o que foi Não entendi nada Não esqueci Pra baixo é bom Todo santo ajuda né É? Pra baixo é bom Eu já levantei o teu ódio Mas tá baixo né Eu já levantei o teu ódio Aumenta 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 Tem jeito Tem jeito Para me transferir Aumenta Que pena Aumenta Eng mentira Tem jeito ение Pra quem é Tempo 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O? O que é? 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 O? O? O que é? 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 O que é?